No palco, grandes sucessos de Mato Grosso e Matias. E no outro lado, fãs com a letra das músicas na ponta da língua. Assim foi o show de uma das maiores duplas sertaneja do Brasil em Passos Maia, na noite desta sexta-feira, marcando o aniversário de 28 anos do município. E é claro que antes do show, nossa equipe veio bater um papo com o Mato Grosso e Matias. Então conta pra gente, como é que é pra vocês poderem estar cantando aqui em Santa Catarina? É maravilhoso. Na verdade é o público que faz o show, né? E as pessoas cantam as músicas, principalmente aqui em Santa Catarina. A gente é muito bem recebido, as pessoas cantam muito, vira festa mesmo. É uma honra pra gente poder estar sempre em Santa Catarina. E a gente veio bastante, viu, já? E vamos ver muito mais. Tá certo, com certeza. Bom, e hoje então as pessoas vão poder cantar juntos os grandes sucessos da dupla. Com certeza. E aí galera do Canal Ideal, hoje aqui é só modão. É um show pra ficar guardado na história de todos, na história de Mato Grosso e Matias, com certeza. Milhares de pessoas acompanharam o show que aconteceu na Praça da Cidade e com entrada gratuita. Tá muito bom! Tá ótimo! Maravilhoso! Ótimo! Tá ótimo, tá uma beleza top! Tá muito massa, tá muito massa! Maravilhoso, ótimo! Tá maravilhoso! E quem foi até Passos Maia prestigiar o show também pôde aproveitar a segunda-feira de exposição da indústria e comércio local e regional, reunindo 70 expositores. Surpreendeu nossas expectativas e tá sendo um sucesso. Foi muito boa. A gente já participou da primeira feira há dois anos atrás e se preparando, né? E começando. E agora foi um sucesso. Tá bem mais organizado e valeu a pena. A feira também contou com exposição de animais. O Juliano, que é de Chapecó, veio com grandes expectativas. Tô esperando uma boa expectativa da feira. Tô com mais de 25 espécies de animais, entre roedores, pássaros, exóticos e ornamentais. Os estandes estão montados na Praça da Cidade e a feira segue até o próximo domingo. A Cecília já aproveitou o show e também a feira. Muito legal! A gente ficou sabendo que tinha um evento aqui, então nós organizamos pra vir pra cá, pra participar da feira, pra participar do show e do aniversário do município, prestigiar o evento que é regional. O pessoal veio, nós estamos aqui todos embutidos e querendo fazer o melhor possível. Todos os estandes que nós tínhamos programados, o pessoal veio, a região veio, o comércio, a indústria está aqui presente e nós estamos felizes de poder oferecer à comunidade essa oportunidade. A cobertura do aniversário de 28 anos de Passos Maia tem o apoio de LM Madeiras. A Cidade de Passos Maia tem o apoio de LM Madeiras.